Esta é uma história verídica. Continua sendo vivida por Johnny Erickson. Vamos, Toma Richards. Vamos, vamos. Vamos, Toma Richards. Vamos! Vamos! Vamos, Toma Richards. Agora vamos tirar esta cela e lhe dar uma boa escovada. Vamos, Toma Richards. 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 Socorro! Bat! Aqui, olha lá. Tem alguém se apogando. Vamos lá. Bat! Eu já peguei. Eu vou levá-la. Eu vou levá-la. Chega comigo. Bat, eu não consigo me mexer. Tudo bem. Segura a cabeça dela. Isso. Vamos. Calma. Calma. É isso aí. Meu Deus. Meu Deus. O que houve aí? Calma. Calma. Quietos. Sim, eu estou aqui. Cat, meu nariz está coçando. Acho que é areia. Não sei. Vamos lá. Temos que assinar a entrada dela ali. Eu volto, já, já. Assim que recuperar o fôlego vai passar, essa dormência boba vai passar. Foi mergulhando? Tremenda burrice. 70% dos casos são assim. Não se sinta privilegiada. Quando sentir alguma coisa, diga. Está bem. Por gentileza. Minha filha está aqui. Posso ir para casa hoje à noite? Joane, eu sei que... Não é Joane, é Joane. Joane, meu pai pensou que ia ser um menino. Se aquele sirino tivesse me mordido, eu não teria me virado. E assim não seria tão tarde. Joane, já chegou. Pai, você vai ter que assinar alguma coisa. Para que eles possam operar lá, Joane. Tudo bem. Vamos falar com o médico. Mamãe, calma. Calma. Eu vou aliviar a pressão aqui, com a cirurgia. E o que está fazendo? Não, não, não faz isso não. Meus cabelos não. É importante que... Para! Para! Escuta, gente. O meu pai vai acabar com vocês. Parem! Parem! Paço, Joane. Por favor. Parem! Está tudo bem? Por favor, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas estão me assustando. Estou assustando. Quietinha. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Como está se sentindo? Estou bem. Piscina do Caldo Clube. Jacob. Há atenção. Ligação para você. Fala aqui. Joga a bola aqui, cara. Boa, Jay. Olha aí. Vem cá. Ótimo. Isso aí. Dick, Thilber. Ah, oi Jay. Eu sei que você e Joane planejaram alguma coisa para mais tarde. Tchau, tchau. Jay, o que houve? Vocês são os Eriksons? Doutor Scott, pedem sua presença na recepção... Eu sou o doutor Sherrill. A filha de vocês tem uma fratura na coluna vertebral. De fato, a medula foi seccionada. Em outras palavras, ela quebrou o pescoço. Ela pode morrer por isso? Temos que enfrentar a quatro dias críticos. Vire. Mantém o leito firme. Duas horas de costas e duas horas de bruxos. Deve ser algum pesadelo. Essa reclusão está me irritando. Tem alguém aí? Eu atendo. Johnny, eu estou aqui. O que foi? É um ruído horrível. Tem alguém arrastando correntes. Isso tudo vai passar rápido, querida. Você só precisa de repouso. Que lugar é esse? Johnny? 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 Gostaria que alguém aqui soubesse me informar. Doutora Carrie, a senhora é aguardada na diretoria. Oi. E como é que você está indo com ele? Está tudo bem. Unidade de tratamento intensivo, Pauline James falando. Ah, sim, doutor Thompson. Demerol, 100 miligramas. Ah, sim. I, M, I, Q, 3 a 4 horas para dor. Está bem, eu vou cuidar disso. Pauline, por favor, eu preciso de ajuda com a senhora Wallace. Oi, lindona. As pessoas voem aqui, Dick. Anda, anda. Anda, dá um beijinho na Johnny. Vai. Ele é maravilhoso. É tão macio e piludo. Ah, ele me molhou. Eu sei que está acostumado com perguntas bobas. Perguntas? Está bem. Quebrei meu pescoço, portanto, devia estar morta. Por que está demorando tanto? Você resistiu por quatro semanas. Eu diria que a crise passou. Você vai continuar com o pagamento vencido da raça humana. Eu vou operar você logo. Unindo os ossos de seu pescoço novamente. Aí nos livraremos dos pinos. Mamãe, você sabia? Não. O que acha de um quarto particular? Qual janela? Ai, que bom. Temos alguma cor. Acho que nunca mais eu vou gostar do branco. Onde é que eu coloco isso? Coloque no teto. Mas que mau gosto. A comadre está limpa? Mãe, eu não sou tão idiota. Eu volto já. John, o doutor prometeu descer tão logo a Johnny que a Johnny esteja na recuperação. Dê-me forças. Por favor, o doutor Sherrill já saiu da cirurgia? Eu não sei dizer, senhor. Doutor Sherrill. Ela está bem, senhor Erickson. Eu já estava descendo. Correu tudo muito... Quando eu era jovem, doutor, eu era um judoca. Eu participei das Olimpíadas em 32. Sabe, há uma fração de segunda em todos os jogos em que você pressiona o seu oponente. Você recebe um golpe qualquer dele e você o empurra. E você consegue, de fato, sentir a força dele curvar-se a sua. E por um momento, você se sente tão forte que chega a ser invencível. Acho que o senhor já sentiu isso em sua luta também, quando seus dedos e seu cérebro lhe dizem que está vencendo. É mais ou menos parecido. O que eu preciso saber, doutor, é que o senhor vem vencendo desde que nos conheceu. Como o senhor disse, aquela tal fusão correu tudo bem. O doutor disse que a operação correu bem. Eles vão trazer Johnny da recuperação para cá em poucos minutos. Não estariam interessadas em redecorar todos os nossos quartos aqui? Não seríamos muito boas nisso. É, teríamos que saber a quem se destinam. John? A sua filha vai precisar de muita ajuda. A parte mais difícil da batalha é o aspecto psicológico. Mas você disse que a operação foi um sucesso. O doutor disse que... Johnny ficará paralisada para sempre. A cirurgia para a fusão não altera isso. Mas nós temos esperanças que ela irá recuperar o movimento das mãos com o tempo. Ela chegou. Ela é uma boa companheira. Ela é uma boa companheira. Ela é uma boa companheira. Ninguém pode negar. Feliz aniversário. É meu aniversário. Eu abro, mamãe. Vamos jantar aqui na sala. A gente vai ter que mudar muita coisa. Na cozinha está ótimo. Arrume a sala de jantar. Não poderemos mais ter refeições juntos. O que comeremos esta noite? Brócolis ou espinafre? Não vamos enfrentar isso como... uns imbecis. Sua idiota! Asda imbecil! Você deve ter mãos de manteiga! Os nervos dela estão muito tensos no momento. Suas reações indicam isso. E é um bom sinal. Feche a porta! Por favor. Por favor. Por favor. O papai, eu detesto quando você se abaixa assim no chão para me ver. O chão é meu segundo lar. Tenho sido há muito tempo. Você sempre foi um campeão e sempre será. Eu trouxe um presentinho. Somente até você poder virar mais a cabeça. Eu consigo ver quase o quarto inteiro. Eu vou ficar nesse negócio por muito tempo. Pai. Por favor, seja franco comigo. Vai me ajudar, se eu souber. Johnny. O doutor disse que sua lesão é mais ou menos permanente. Querida. Não vai mais poder dançar. Papai, eu vou poder andar. Eu não sei por que está tão preocupado. Senhor Deus, como isto pode ser a sua vontade. Eu fiz todas as coisas que a gente tem que fazer como cristão. Me arrependi dos meus pecados. Todos eles. De verdade. Como o Senhor deixou acontecer isso comigo. Meu Deus, Senhor. É idiotice. O Senhor é tão impessoal quanto estas máquinas aqui. Que por isso alguém acreditar que o Senhor se importa com pessoas, com o que acontece com elas. Você precisa me ajudar, Diana. É a minha melhor amiga. Claro. O que você quer? Nós estamos nos iludindo. Cedo ou tarde vai acontecer. E eu quero que seja louco. Me dá alguma coisa. Me dá uns comprimentos. Oh, garota. Que bobagem é essa? Eu já estou morrendo. Eu já estou quase morta. Não, não está, não. Olha, se eu pudesse me mexer, eu mesma faria isso. Se você me ama, tem que fazer alguma coisa. Corte os meus pulsos. Eu não vou sentir nada. Eu não vou sentir dor. Por favor, é uma boa ideia. Ninguém vai ficar sabendo. Johnny, eu não posso fazer isso. Não me pede isso. Então eu mesma vou fazer. Johnny, para. Isso é pecado. Pecado? O que o pecado tem a ver com isso? Eu não tenho nada para me lembrar, além do ontem. Vamos fortalecer você para transferi-la para a reabilitação. Quer se livrar de mim, não é, doutor? Eles poderão fazer muito mais por você. Lesões motoras são a especialidade deles. Você tem sentido seus ombros, braços e tórax. Vai ser possível você exercitar outros músculos das costas e ombros para compensar certos músculos do braço que você perdeu. Vou recuperar os movimentos das minhas mãos. O gráfico mostra que você deve ter 50% do uso dos seus bíceps. Os bíceps são músculos que movimentam os braços em quase toda a sua extensão de movimento. Nós vamos saber o que você poderá fazer quando exercitá-lo. Que correria! Que horas são? Dez para as oito. Como foi o seu dia? Você demorou tanto. Hoje não tinha muita condução para cá. Eu comecei a pegar carona logo depois da minha aula das três. Precisei cinco caronas para chegar até aqui. O que está fazendo? Só mudando o cenário um pouco. Quando a enfermeira da noite chegar, vai ficar uma feira. E você está se importando? Eu tive um pesadelo que não foi embora o dia todo. Sonhei que você havia me trocado pelo Dini Nort. Dini Nort? Diz que você me ama, Dick. Diz que nunca me deixará, nunca. Eu te amo. Eu te amo, te amo. E nunca vou te deixar. O que você acha? Igual uma máquina de flipper. Você paga e eu falo. Jamais pensei que eu faria isso. Ah, sua cabeça está mexendo bem mais. Isso é ótimo. Eu faço terapia todos os dias. É dureza. E eu só vou vencer se estiver comigo. De que se você me deixar, eu morro. Eu sei disso. Eu sei que eu morro. Ouça, senhorita Macbeth. Se continuar com esse triste lamento, eu digo isso de novo. Eu te amo. E estarei sempre aqui. Sempre. Eles estão falando em me tirar daqui. Para um hospital de reabilitação. Quando? Quem sabe? Eles decidem em tudo. Significa progresso, não é? Esperem, por favor. Cuidado, querida. É poluído. Quantas cores, hein? Chega a machucar a vista. Ah, não passa nada bom até às oito. Ficou apenas exibindo essas reprises. Eu soube que está havendo um tumulto em New York. E o presidente mandou o exército. Acha que pode acontecer alguma coisa parecida em Baltimore? O que sei é que é melhor você comer ou eles vão colocar você de volta no soro. Desculpe. Sempre conversávamos no jantar. Calma aí. A gente procura fazer isso com o máximo cuidado. Que ótimo. Dez grau pra primeira vez é ótimo. Err, pode dar uma olhada no meu carro após o trabalho? Acelerador de novo, hein? Esses carros importados não são de nada. Espera. Mas são bonitos. Não sobe mais. Eu não posso. Eu não posso. Sente como se fosse apagar, não é? Mas lentamente o sangue voltará de novo pro seu cérebro. Ela vai se sentar até o dia de ação de graças. Eu aposto cinco. Sem apostas. Com esta aqui, não? Ai, Raul. Estou aqui e não havia expressa. Alguém já conseguiu sair daqui andando? Claro. Eventualmente nos livramos de todos. Isso aí. Pega ele, cara. James avança rapidamente na tentativa de... Vai lá! Ai, meu Deus. Quer conversar? Claro. Onde fica o Dillon? No subúrbio Baltimore. Ah, naquele trecho super caro, hein? Você deve ter sido um grande destaque no segundo grau. Eu contei 16 menções honrosas em seu livro do ano. É, eu andei examinando. É, fui divertido. Que escola você frequentou? Ah, colégio Western. Cimento armado. Os únicos vidros por lá se queimaram. Eu estudei dois anos e parei. Nós duas somos colegas de quarto. Como veio parar aqui? Eles dizem que eu estou com tumor na espinha. Eles não sabem ao certo. Nesta fábrica de loucos, vale a pena ter alguma coisa misteriosa. Pois é, sim. O governo paga a conta de todos esses deliciosos cuidados. Como se saiu na terapia? Eu desmaiei. Eu acho. Você teve sorte de ter a Bárbara. Pelo menos ela fixa metas que você consegue atingir. Finge que é a Disneylândia. Vamos tentar a grande jogada, Johnny. Conseguiu, Emosa. Obrigada. Eu vou fazer biscoitos esta noite para comemorarmos. Está nevando aqui. Johnny. Nossa, que flocos enormes. Já que a tabuíde está parada, por que não a botamos para cruzar? Não sei. Uma gravidez agora? Não quero estragar a forma dela. Uma cria não vai estragar a forma dela. Reparto o dinheiro com você. Esta calça está muito curta. Olha só as minhas meias. Talvez você tenha espichado. E quando eu sair daqui eu quero colocar tabuíde de volta no circuito de surs. Como você fez papai e mamãe ficarem lá fora? Com ameaças. Eu disse a eles que se eles entrassem iriam estragar as... Surpresas. Feliz Natal. Feliz Natal. Fantástico. Um Natal com neve, como eu encomendei. Tenha cuidado, querido. Podemos decapar. Temos que dirigir com cuidado. É isso que sua mãe considera sutileza. Mamãe, eu não quebro não. Eu já estou quebrada. Eu já estou quebrada. Isso é para você. Não, não é? Olha só esta abastança aqui. Aqui a confusão é menor, mas todos travam a mesma guerra. Umas mais e outras menos. Eu não gosto de explicar e reexplicar tudo isso o tempo todo. É, parentes às vezes cansam a gente. Eles tratam a gente como bobos. O imbecil do meu tio me perguntou se eu ainda podia ler. Boa pergunta. E o que você respondeu? Eu disse a ele que não. Já que minhas pernas paralisaram, meu cérebro também parou. Aí vem eles. Bárbaro Watters e Cassius Clay. Estamos destruindo o Natal. Precisamos de lençóis limpos. Podem usar a sua influência e mandar mudar a roupa de cama? Aquela idiota esqueceu a gente. Tem poucos atendentes devido aos feriados. Isso está cheirando mal. Hora do seu exercício. Eu? O que está acontecendo? Muito tempo sentada. Os ossos estão começando a machucar a pele. Mas, senhor. Olha, eu tenho que ir. Eu? É o seguinte. Esta é a ala em que o cara enfia a cabeça aqui e diz. Quem quer jogar beisebol com a gente? E respondemos, você sabe que não podemos fazer nada do pescoço para baixo. E ele diz, é, queremos que joguem para a gente na segunda base. Não é preciso anestesiarmos você, a menos que você esteja um pouco nervosa. Agora, eu vou ter que cortar algumas aparas no osso do seu quadril. Vamos separar esta junta para que não lhe cause mais problemas. Pode entalhar. Cenzão. Martelo. Chora, coloque seus sentimentos para fora. Eu não posso chorar. Não tem ninguém por perto para suar meu nariz e me enxugar. Eu estou aqui. Mas e amanhã? Se eu chorar, eu posso gostar e aí eu vou querer chorar sempre. Tudo bem, Johnny. Talvez seja difícil para você. Eu quero empurrar para bem longe. Essa realidade que você está vivendo no momento. Nesses últimos meses, eu tenho observado quase todas as áreas da minha vida. Talvez porque minha fé nunca havia sido abalada antes. Ela ficou como que retardada em algum lugar na adolescência. Agora... Eu estou tentando confrontá-la com o mundo real. E com sua dor. Por favor. Deus, se eu não posso morrer... Mostre-me como viver. Por favor. Se alguém estiver ouvindo. Primavera, 1968. Quer alguma coisa, mocinha? Diana! Estava me sentindo tão sozinha. Pegou o uniforme de alguém, sua maluca? Não, esse uniforme é meu. Você gostou? Eles não gostam muito de piadinhas aqui, Diana. Ah, é uma idiotice os visitantes não poderem vir antes das duas horas. Eles não deviam interromper as novelas, não acha? Agora eu sou atendente voluntária e vou poder ficar com você o quanto eu quiser. Me fala do colégio. Ah, eu troquei a matrícula. Isso é uma loucura, sabia? Loucura por quê? Eu não fui aceita na faculdade mesmo. Eles insistem em fazer umas perguntas detalhadas. Eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu até comecei a perguntar a Deus se Ele tem alguma coisa em mente. Eu estou aberta a propostas. E até eu encontrar uma oferta melhor, o seu desejo foi atendido. Você tem sua própria secretária em tempo integral. Ótimo! Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Cabelos embaraçados, dentes sujos... Ai, que hálito de jacaré! Cadê sua pasta de dente, hein? Fala a verdade, não está muito melhor assim? Está. Oi. Como está o pescoço? Esse bagulho vai me matar. Não posso esperar. Garota, meus cabelos vão ficar tão duros que vão sufocar meu cérebro. Mas eu estou adorando. Eu disse ao senhor que podia mudar meu nome. O Dr. Martin Luther King, o defensor da causa da não violência, foi baleado hoje em Memphis, Tennessee. O Dr. King havia retornado... Parece que o mundo todo está desmoronando. Para organizar o apoio a 1.300 operários que estavam em greve nesta cidade... Talvez estejamos pegando as sobras. Durante toda sua carreira como líder pelos direitos civis, defendia a não violência na obtenção da igualdade racial e civil. Não aperte tanto. Vai ficar com cãibra no maxilar. De volta ao primário. Por que eu tenho que aprender a escrever com a boca? É horrível. Eu sei que vou recuperar minhas mãos. E se não recuperar? Ele tem que fazer isso por mim. Enguiçou ontem. Mais uma noite nesta sauna. Bem, você é a última a se queixar. As selvas não são sempre quentes? Todas essas coisas aqui em cima servem só para pegar pó. Não somos criadas particulares. Eu aposto como você não é nada particular para ninguém. Não. Você vai ter que virar a BJ. Ninguém esteve aqui desde o jantar. Eu devia deixar você assim até de manhã. E não virar coisa alguma. Negros e hippies. É só o que temos aqui. Teria que ter duas pessoas para nos virar. Não se preocupe, querida. Não vai sentir nada. Eni, eu vou reclamar de você com a enfermeira-chefe. O médico de BJ vai acabar com você. Eu duvido. Se eu pudesse chegar aí perto de você, eu quebraria sua cara. Calma, pirralha. Aguente aí, querida. A gente viu isso. Vamos te processar. Somos testemunhas. Boa noite. Oi. Obrigada. Isso faz um bem. Eu sonho. Sonho muito quanto andar. Isso faz eu me exercitar mais durante o dia. Por quê? Querida mamãe e papai, o que vocês acham do meu novo estilo de escrever? Por que estão empurrando isso para mim? Quero que você desenhe alguma coisa nisso. Você deve estar brincando. Desenhe alguma coisa que goste. Use isso. Não vai funcionar. Eu costumava fazer muito desenho com carvão. Meu pai é uma espécie de desenhista. Mas isso quando eu tinha as mãos. A habilidade e o talento vêm daqui. Com um pouco de prática, você pode fazer tão bem com a boca como com as mãos. Minha pele é jovem, está tão feia. Espero que o dia chegue aqui antes do Dick. Pedir para ela me trazer um pouco de base e blush. Acho que daqui para frente vai ser sempre assim mesmo. Você pode usar minhas coisas, Johnny. Eu vou fazer você parecer que esteve no Caribe. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Como é que estou? Está parecendo uma daquelas mordeiras da Vogue. Feliz aniversário. Está parado no terceiro há quase dez minutos. Não pode querer que usemos a escada. De que é melhor sairmos daqui? Está funcionando? Está funcionando? Depressa, depressa! Você vai a uma festa, garota! É o seu aniversário! Não é fácil. É muito gostoso. Olha só. Nós te amamos. Feliz aniversário. Você faz isso com a boca? Papai, eu não sou mais uma garotinha. Para mim, ainda é. Eles vão lhe dar alta logo. Temos que fazer planos. Quem disse? Como você sabe? Minha querida, você sabe que pode ficar na cidade comigo e sua mãe. Mas Jay está insistindo em que você fique na fazenda com ela. Pense sobre isso. E faça o que achar melhor. Se você quiser, ela tem uma passada para Zilderman. Já cheguei. Muito bem. Pode descobrir o quadro. Essa sou eu? Talvez você possa usar para tapar um buraco qualquer. Você nunca me viu com essa aparência de classe. Obrigada. Será que eu consigo que uma agência me arrume um desses empregos importantes? Com sua ficha de motorista? Sabe... Eu soube que uma entre sete não se adapta quando sai daqui. Quer dizer que eles a deixam voltar? Não. Eles acham um jeito de livrar-se dela para sempre. Ei, olha quem está ali na frente. Como é que ela consegue sair de dia? Eu pensei que ela só saísse de casa à noite. Segura meu retrato aí. Eu vou acabar com essa vampira de uma vez por todas. Betty, espere um pouco. Sai da frente agora. Eu sinto muito. Eu aposto como sei-te mesmo. E como também vinha tramando isso há um mês. Eu aumentei a velocidade quando eu devia ter friado. O que eu devia estar fazendo, pretinha? Era estar balançando nas árvores. E não dirigindo isso aí. Bem, se tinha que acontecer, alegro-me que tenha acontecido no hospital. Oi, Barbie. Eu senti minhas mãos formigando novamente ontem à noite. Acordei várias vezes. Jamais gostei de adeus. Assim, uma dessas manhãs eu simplesmente vou embora. Tenho um tempinho, Johnny, para conversar. É incrível. Ninguém me pergunta se eu tenho tempo para conversar há uns dois anos. Eu agradeço a você por isso. E por muitas outras coisas também. Não teria resistido sem você. Sou uma fisioterapeuta, Johnny. E minha especialidade são os quadraplégicos. Não foi Deus nem a fé cega que a colocou nessa cadeira e sem você. Na faculdade chamávamos isso de síndrome de atiradores, mergulhadores e motoqueiros. Devo perguntar o que significa? Bem, eu acho que vou dizer de qualquer maneira. Muitas pessoas atléticas antes dos acidentes são ousadas e... adoram o perigo, esse tipo de coisas. Tenho três pacientes que ficaram aleijados com motocicletas. E passam cada minuto sonhando acordados de que irão andar novamente. Por que eu tenho que escutar isso? Porque eu acho que até hoje você não escutou. Bom, eu tenho o direito à privacidade mesmo nesse zoológico. Quer abrir isso aqui? Johnny... Eu sei que não é paranoica. E você não vê a vida de maneira distorcida. Mas se você sair daqui dizendo conscientemente, eu sei. E se for somente da boca pra fora. Então, eu terei fracassado da pior maneira possível. Você... Você jamais usará esses dedos... Pra pentear os cabelos. Ou... Pra passar batom nos lábios. Ou pra dirigir um carro. Nunca. Então eu não quero ir pra casa. Não sem as minhas mãos. Eu já aceitei o fato de que eu vou ficar sentada pelo resto da minha vida. Mas sem as minhas mãos eu serei um monstro inútil. Foi você que disse pra eu me esforçar. Pra que eu pudesse me reabilitar. Você só me queria fora daqui pra que outra tomasse o meu leito. Não é verdade. Sem milagres, não é? Sem milagres. Nós podemos cancelar tudo. Basta você querer. Nada de fantasmas, pai. Tá bom? Tá bem. Tabuíde é boa demais pra ser colocada no pasto. São os fantasmas que assustam a gente. Não. Quem é aquele garoto ali fora? Jay não mandou aqui. Ele precisava trabalhar no verão. É Steve qualquer coisa. Eu achei que poderia aliviar as tarefas do papai. Ele vai se matar com aquele machado. Ativosa! Ele foi o seu professor. Meu Deus! É uma Fitzpatrico. Ei, Tina, que ideia é essa? Você já se formou, tá legal? Não vai viver dentro desse livro idiota. E quem é você pra decidir o que é melhor pra mim? É que, infelizmente, eu me preocupo com você. Nós temos a mania de nos agarrar nessa bobagem de velha amizade. Eu não pedi pra você se preocupar. E não leve o meu livro, hein? Não se atreva. Eu vou guardar pra você. Diana, por favor, volte aqui. Eu sinto muito, eu... Diana! Está bem. Vê se isso é hora. Não tem ninguém por perto além de você e eu. Não tem ninguém por perto. Ah! Ah! Vamos! Bom dia, Srta. Erickson. Bom dia. Eu estou esperando seu pai. A gente vai consertar o telhado hoje. É Johnny, está bem? Posso parecer, mas não me sinto tão velha assim. Claro, Johnny. O que é de tão maravilhoso que você tem que ler no telhado? Eu gosto de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É muito poético. Ele está falando sobre corrida e caminhada espirituais. Não com os pés. Isso é óbvio. Não com os pés. Você trabalha bem, filho. Tendo cuidado, as coisas saem direito. Onde Diana o conheceu, afinal? Acho que se conheceram na igreja há pouco tempo. É. Ele é apegado à Bíblia. É. O pai dele é pregador. Está brincando. De que igreja? Eu não sei. Um pregador de rua, talvez. Diana disse qualquer coisa sobre um furgão. Furgão? Que ótimo. Estou até vendo os dois em uma esquina tocando um bumbo. Distribuindo folhetos com figuras do diabo. E garrafas de uísque. Onde você vai passar a eternidade. Que zombaria. Se eu estivesse na universidade, eu nem o conheceria. Diana disse que o senhor foi campeão de luta, senhor Erickson. Bom, eu já estou muito velho, mas houve época em que eu venci um homem com o dobro do meu peso. Eu tentei entrar no time de juniors no ano passado, mas não fui aprovado. Quer conversar a respeito? Eu sou um bom ouvinte. Eu só gostaria... Eu me preocupava mais com o exterior do que com o meu interior. Olha, Steve. Talvez possa dar umas dicas a você. Querido Dick, por qualquer razão, Deus preferiu não responder nossas orações. Eu jamais poderei usar minhas mãos. Serei sempre uma dependente. Jamais serei o tipo da esposa que você precisa. Quero que esteja livre para escolher outros relacionamentos. Ei! O que houve? O que houve? Estou ao seu lado. Como é que você conseguiu isso? Você está ótima. Olá. É só isso que você vai me dizer? O que há de errado com o Olá? Querido Dick, por qualquer razão, Deus preferiu não responder nossas orações. Jamais poderia usar minhas mãos. Serei sempre uma dependente. Jamais serei o tipo de esposa que você precisa. Quero que esteja livre para escolher outros relacionamentos. Um níquel por seus pensamentos. O passado tem que ficar para trás. A gente pode amadurecer juntos e, mesmo assim, se afastar. A gente pode amadurecer juntos e, mesmo assim, se afastar. Johnny. Eu acredito que Deus só nos dá coisas boas. Se ele quiser que a gente se case, ele irá resolver tudo o que virá pela frente. Talvez eu me sentisse assim mesmo sem estar numa cadeira de rodas. É, a vida muda as pessoas. Você vê tudo isso num filme. Velhos namorados, amigos para sempre. Eu jamais mudaria os meus sentimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem chegou? Diana. Grite para ela que estamos aqui. Não estou disposta a vê-la. Ei, Diana! Oi, Jay! O que aconteceu entre vocês? O que vocês estão fazendo? Oi, meninas. Eu acho que encontrei um homem da minha vida hoje de manhã. Quem? É o Frank Mood. Só tem um probleminha. Ele estava andando a cavalo. E daí? A Liga dos Cavaleiros de Maryland vai promover uma cavalgada no fim de semana e ele me convidou para ir com ele. O problema é que eu nunca montei em nada mais alto que um pônei num piquenique no primário e quase que eu morro. Eu vou ter que ser uma amazona até o fim de semana. Quais são as minhas chances? Um, dois, três. Um, dois, três. Oh, dificuldade. Vamos lá. Não dá para me arranjar um cavalo menor? Você vai se sair bem. Vamos lá. Isso é vingança. Ele vai se acostumar com você. Espera, cavalinho. Espera. Calma. O que eu faço? Sente, senhorita. Puxa as radias para trás. Essas cavalgadas. Elas duram de três a quatro horas. Tem excelentes agasalhos em liquidação no shopping. Muito bem. Iremos lá primeiro e depois comemos alguma coisa. Lá vai o novo projeto do papai. Em movimento. Em movimento. Conheceu alguma garota? O que que foi? Quer virar Steve McQueen instantaneamente? Eu estou terminando o secundário numa... numa chama de glória. Eu me diverti bastante no segundo grau. Fiz mesmo uma pregação na rua em frente da escola com a garotada assistindo? Eu fiz. E eles atiraram moedas. Você vai ter um ataque cardíaco. Ah! Ótimo! Pega melhor o vento. Minha vida é assim também. Cheia de altos e baixos. O que Deus deveria fazer? Suspender a lei da gravidade por sua causa? Bom... Ele deveria ter um monte de anjos voando ao redor. Não poderia ter separado ao menos um para suavizar o impacto? Se você procurar observar com cuidado, quase todo mundo o está procurando. De um jeito ou de outro. Só que queremos Deus em nossos termos. A máquina de vinda automática no céu. Como ele responde as perguntas? Há mais! Você tem que percorrer o caminho sozinho. Eu não posso fazer isso por você. Esta é sua Bíblia. Não vai se sentir perdido sem ela? Está tudo aí dentro, Johnny. Basta abrir. Você veio pra cá neste verão só pra zombar de mim? Eu estou dispensando o sarcasmo. O que é isto? Ah, é do Steve. Ele deixou aí. Você já tem três bíblias? Bom, mas esta está toda marcada. As partes importantes. Nós podemos ver e entender somente um pouco sobre Deus agora. Como se estivéssemos olhando o reflexo dele numa poça ou num espelho. Mas um dia nós iremos vê-lo em sua plenitude. Face a face. Eu sei o quanto parece tolice para aqueles que estão perdidos quando ouvem dizer que Jesus morreu para salvá-las. Deus em sua sabedoria viu que o mundo jamais o encontraria através da sabedoria humana. E Deus em sua fraqueza, Cristo morrendo na cruz, é bem mais forte que qualquer homem. Mas alguém pode perguntar como os mortos serão trazidos de novo à vida. Que tipo de corpo eles vão ter? Quando você coloca uma semente na terra, para ela se tornar uma planta, tem que morrer primeiro. E quando um ramo verde sai da semente, ele é diferente da semente que você plantou. E assim como existem diversos tipos de sementes e plantas, existem também diversos tipos de carne. Os anjos no céu têm corpos bem diferentes dos nossos. E a beleza e a glória de seus corpos são diferentes da beleza e a glória dos nossos. Mas todo aquele que faz a vontade de Cristo tem o mesmo tipo de corpo do dEle. E isso eu lhes digo, irmãos, e... Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Estes nossos corpos perecíveis não foram feitos para viver para sempre. Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Está bem, Deus. Vou parar de tentar com que as coisas façam sentido só para mim. Sejam quais forem as surpresas que o senhor tiver reservado ou se não existir nenhuma. Acho que depende do senhor. O que está fazendo? Apenas falando. Pois, calhe a boca e durma. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Obrigada, pai, por permitir que Steve atingisse minha vida para me conduzir à sua palavra. Há um propósito nisso. Primavera, 1972. Atenção, agora este grupo de cá. Por favor, olhem para cá. Prontos? Atenção. Quietinhos. Sorrindo todos. Isso. Obrigado por ter vindo. Me leva até ali? É, claro. Acorde. Você tem uma visita. Uma o quê? Visita. Disse que recebeu o convite. Isso é loucura. Bom dia. Ele está na sala de estar. Você? Espero não ter chegado muito cedo. Para quê? Você disse para eu ouvir quando eu quisesse. Foram suas palavras exatas. Eu anotei. Socorro. Escute. Me lembro de ter conhecido você no casamento. Mas você me fez rir. Mas eu esqueci do seu nome. Dom Bertoli. Com dois L's. Ah, bom. A propósito, você está muito bonita. Café? Ótimo. Quero sim. Obrigado. Olha só. É uma bela manhã para um passeio. Aonde? Apenas um passeio. Em qualquer lugar. O que você acha de irmos à Flórida? Existe toda uma manobra para me colocar e me tirar do pão. É só você me ensinar. Johnny. Você vai descobrir como eu sou pesada. É leve como uma pena. Johnny. Você já esteve empílico? Ah... Claro. O Preconex. Eu lido com uma raça diferente. Joga aqui! Joga aqui! Joga aqui! Joga aqui! Olha lá! Olha lá! Joga! Joga pra cá! De novo! De novo! Você não sente nada? Nem as minhas pernas, nem as minhas mãos, mas os meus braços eu sinto como... Sabe quando o seu pé adormece? Eu bato com ele. E não dá pra melhorar isso? Não dá, não. Oi. Oi. São meus rapazes. Aham. Olá, Jay. Como é que foi? Ótimo. Que bom. Pra deixar, eu faço isso. Ai! 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 Deve ter sido aquela pizza que você comeu. Tudo bem? Tá legal? Tô. Só agite os meus peixes. Obrigada. Eu me diverti muito mesmo. Eu também. Espere! Espere um pouco! Você não dê licença pra essa estrada! Vamos! Vai, 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 vai! Nada de bloqueios! Vem cá! Eu só quero que você entenda que da próxima vez que precisar de pão, procure a me imprimir. Tá certo? Combinado? Tá bem. Tudo bem. Johnny, esse aqui é o Bernie. Muito prazer, Johnny. Eu acho que foi dureza lá dentro. Foi terrível. Então vamos. Que delícia! Muito bom! Está gostoso? Muito gostoso, não é? Se eu gosto. Claro, o que você acha? Eu não sei. Todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu estive esperando você aqui a tarde toda. Você disse duas horas. Aguanta um pouquinho aí. Eu não assinei documento nenhum. Certo. Meus dias são muito cheios, Johnny. Essa é a verdade. Você acha como se fosse alérgica ao dono? Ele força muito. Ele está forçando você. E eu não consigo entender por quê. Bem, é o mundo de onde ele vem. Quando ele quer alguma coisa, ele simplesmente pega. Pode me dar um pouco de café? Pensei que tinha resolvido isso depois de Dick. Resolvido? Quer dizer, como uma freira? O que que há, Johnny? Você sabe que existe mais no romance... além do que vai abaixo do pescoço. O que eu quero dizer é quantas vezes está afim de se magoar. Este papel ficou na água a noite toda. Pode estendê-lo para mim. Ele é forte. E se acontecer, Dom saberá enfrentar. Johnny, os sentimentos, a pressa, e as palavras são fáceis. Dick também falava muito. Bem, eu vou ter que liberar você algum dia. aposta. Aposto como ela está grávida. Oi! Olhem só o que chegou pela entrega especial. Eu me sinto uma fada um pouco antes de acionar a varinha de condal. Primeiro prêmio. Eu me inscrevi no mês passado. Escuta. Você disse a eles que eu fiz com a boca? Eles não diferenciaram você de Norman Rockwell. Mas você venceu. Esse aqui sim, esse aqui não. Ah, dedos mágicos. Se ao menos vocês pudessem fazer sua parte, mas de qualquer modo aqui deveria ser um acorde bem mais alto. Johnny, por que não esquecemos todas as respostas e argumentos uma vez e simplesmente pedimos a ele? O quê? Bom, Jesus disse, tudo o que pedirem em meu nome eu lhes darei. Mas... Olha, eu tenho fé o suficiente para nós dois. Dom, posso falar com você? Claro. Vamos lá para fora. Sabe, eu não sou nenhum lobo mau. Eu não vou machucá-la. Eu sei que não pretende fazer isso. Olha, eu creio realmente. Eu sei que Deus colocou Johnny e eu juntos por alguma boa razão. Para o casamento? Eu gostaria que Deus me dissesse isso também. Você não pode protegê-la para sempre, Jay. Você às vezes sonha? Quando eu durmo, às vezes. Eu quero dizer quando está acordada. Já sonhou comigo? Você é uma pessoa muito egoísta. Você alguma vez sonhou com a gente? Nós realmente juntos? Todo o tempo. Nesse tipo de sonho que desisti por causa da minha saúde. Pode funcionar. Uma casa pequena. Tudo compacto. Fácil de manusear. Eu não vou pressionar você a lavar pratos e etc. E o que faremos quando tivermos a casa arrumadinha e linda? Vamos ter que ir para a cama. Um dia. E... Bem... E os nossos filhos? O que tem eles? O que tem eles? Tudo o que sei que gostaria de passar a vida aprendendo a amar você. E acho que já comecei. Não diga isso se não tiver muita certeza. E que seja verdade. Por favor, que seja mesmo. O que você passe de什么 três idollas? É amplo de minais, particularmente. Tudo bom. Desculpampfen amos da cama, woman. Não diga isso que segue de toda hora. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Que tal o maçã do amor? É, é uma ótima ideia. Nós podemos fazer maçã do amor e pudim de caramelo. Johnny vai ser uma ótima sobremesa. Eu tenho certeza. Uma porção de maçãs e outras coisas. Então, o que você acha da ideia? Pode deixar eu vou fazer. Eu sei que milagres podem acontecer quando pertencemos a você. Permita que seja esta minha vez. Quando eu estava no hospital, um rapaz entrou em meu quarto, agarrou o meu braço e orou para mim alto e demorado. Jamais esquecerei o rosto dele. Deus, cure esta mulher. Eu tive um espasmo e comecei a tremer. Pensei então que estava curada. Sabe, isso foi quando você era uma menina. Você está sempre contando como Deus mandou Steve para ajudar você a crescer. Esse pode ser seu segundo passo na fé. Que tal o verso que diz que a vontade de Deus é que você seja completa? Bem, fisicamente é impossível. A minha medula está seccionada. Deus teria que fazer isso. Está alguém entre vós sofrendo? Alguém está sofrendo? Façam uma oração, clamando a Deus para que o cure. e tal oração, se feita em fé, o salvará. Johnny, eu creio ser a vontade de Deus que você seja curada. querido Deus, nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. E Johnny e eu temos fé, pai. Fé em Sua palavra quando diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço que cure Johnny para que possamos servir ao Senhor juntos no Seu reino. Amém. Talvez não aconteça de imediato. eu ligo para você. Certo. Tchau. Ele não ligou. Ele não vem aqui há uma semana. Você não quer, ao menos, falar a respeito? Talvez em 20 anos. Eu vivo dizendo as minhas mãos e dedos para se mexerem. Mas não estão recebendo a mensagem. Pensei que o Senhor fosse glorificar-se Deus, colocando-me de pé. Eu sei que tive bastante fé. Eu tive mesmo. Mas o Senhor deve ter outros planos em mente. E eu vou confiar no Senhor para tudo. O que tiver que acontecer. Eu caminhei demais para recuar agora. Jay? Jay! O que? Vem cá. Vem cá, depressa. O que é? Os meus quadros sumiram. Papai botou na cabeça que você vai ter uma exposição. Exposição. Será que todo mundo nessa família é biruta? Que idiota faria uma exposição para mim? Papai encontrou um em algum lugar. Eu espero que não venha ninguém. Só em pensar em uma porção de estranhos chegando e olhando para mim. É só um almoço. Escuta aqui. Vê se não começa a gritar quando nós entrarmos. Eu botei preço em tudo. Você o quê? Quer dizer que não é só para olhar? Eles também têm que comprar? Me empurrem para debaixo de um caminhão, por favor. Eu sou Adam Hertz, do noticiário Testemunha Ocular. Estamos aqui com o pai de Johnny Erickson, a nova pintora local que, por acaso, é quadraplégica. Sr. Erickson, quando foi que Johnny começou a pintar? Muito obrigado. O acidente com minha filha ocorreu quando ela tinha 17 anos. E depois disso, como parte da terapia e reabilitação, ela começou as obras de arte. Que rotas lindas! Estão mesmo. Elas são para minha filha. Vieram do prefeito. Podem imaginar? Johnny, olha só. Seu pai está ali. Não, não, não. Eu não posso entrar ali, não. Vamos entrar por aqui. Quando eu recuperar minhas mãos, vou estrangular vocês duas. Eu não sei o que está acontecendo. Johnny, o que você tem a dizer às pessoas que estão lhe assistindo pelo noticiário da WJZ Testemunha Ocular? Ah, é, bom, é, não muito. Estas, estas rosas são presentes do seu pai, Johnny? São, isto é, não. Bom, é, vieram do prefeito, não é mesmo? É são do prefeito. Eu sinto muito. Não se preocupe, estamos gostando disso tudo. É, eu também. Fala Adam Wertz para o noticiário Testemunha Ocular. O que foi, Anjo? Eu pensei que talvez não ouvi-se aqui. Papai, isto é ótimo. Estamos orgulhosos de você. Quanto entrou até agora? Quase mil dólares. Se a exibição for por uma semana, é provável que sejam todos vendidos. A festa é sua, Anjo. O pessoal está todo esperando. Por que eles compram? Hum, deixa de modéstia, garota. Você é ótima. Eu ouvi um casal conversando. Eles acabaram de voltar da Europa e ela estava perguntando a ele em que lugar iriam pendurar o quadro. No banheiro. Eu gostei mais deste. É você? Era. Por favor, pode retirar a etiqueta com preço, não está à venda. Cento e vinte e cinco dólares? Minhas amigas às vezes exageram um pouco. Eu quero saber, como conseguiu? O que foi que disse? Eu posso contar resumidamente aqui, tenente. Ou podemos encontrar uma mesa, se quiser ouvir. Vai ter que empurrar. Escuta, quando terminou o primeiro grau? Ah, em 67. Ah, é? Eu também. Nunca nos falaram sobre esses problemas de adultos. Não, não falaram mesmo. Os chamavam de assuntos contemporâneos em ciências sociais. Exato. Existe um milhão de perguntas e somente umas duas respostas decentes na vida. Metade da minha turma foi para a universidade. A outra metade para o Vietnã. Alguns sobreviveram, alguns morreram. E alguns... Ficaram com as sobras. Ninguém jamais nos falou do mundo como um esgoto. Só tenho certeza de uma coisa. Eu sei quem me reergueu totalmente. Como é que você sabe? Eu durmo de noite. E me divirto muito. Olha... Se existe realmente um tal lugar chamado céu. E se Jesus morreu realmente naquela cruz porque... quis ser a ponte entre Deus e nós. Então conhecê-lo bem como tudo que isso significa. Bem, é uma coisa que vale a pena. Mesmo para você. Sabe, eu prefiro estar nesta cadeira. Conhecendo-o. Do que em pé sem ele. E eu só fui realmente ter certeza disto neste momento. Desilusão ou sei lá o que. Você tem o meu voto. Me leva de volta, por favor. Ah, não. Está tudo bem. Johnny. Por favor, Jay. Eu ouvi você no noticiário da TV. Fiquei muito orgulhoso. É. Bem, fui ótimo, mas... Eu jamais faria aquilo de novo. Johnny. Eu preciso que você saiba o que houve comigo. Eu acho que já sei. Por favor, não gaste suas palavras. Johnny. Eu soube de um trabalho no norte. Precisavam de um diretor para jovens. É um acampamento e eu me apresentei. Ótimo. Quando você vai? Esta noite. Eles me querem imediatamente. Eu saio melhor com crianças. Posso fazer uma pergunta maluca? Antes que você vá embora para coisas maiores e melhores? Claro. Quando você me tocava, o que estava acontecendo? Algum tipo de teste de caráter ou experiência? Não. Johnny, beijar você, tocar você e partilhar sua vida comigo. Foi tudo o que deveria ter sido. Foi lindíssimo. Você é a mulher mais atraente que conheço. Só que não foi o suficiente quando a parte difícil começou. Johnny. Eu pensei que sabia tudo sobre Deus. Entende como um lindo pacotinho. para um rapaz cheio de respostas, eu estou aqui cheio de perguntas. Ele não fez a coisa a nossa maneira. Eu estou desequilibrado. Realmente desequilibrado. Johnny, eu quero ir embora como seu amigo. muito daquele encanto foi embora, mas como seu amigo. Os garotos daquele acampamento têm sorte em ter você. Eu estou bem. Eu ainda posso sentir. E acho que estou viva, só quero ficar um pouco sozinha. Sabem, alguém uma vez me perguntou como eu consegui reorganizar minha vida, e na ocasião eu não pude dizer muito mais que Jesus havia feito isso. Eu não sabia muita coisa sobre a Bíblia, então... Mas eu sentia que Deus havia apanhado todos os pedaços, sabe? Todos os pedaços da minha vida. E havia feito alguma coisa muito linda. Mas hoje eu sei que Deus está criando alguma coisa em mim, que eu jamais poderia criar sozinha. Aham, mas não posso por isso dizer que entendo todos os porquês, mas... Eu sei que eles têm as respostas e eu... eu posso esperar. Eu tive que passar por tudo isso... antes que eu pudesse ver que os deficientes vêm até nós em todos os formatos e tamanhos. Lares partidos... corações partidos... sentimentos de ansiedade que ameaçam tomar conta... fatos de dúvida ou... uma profunda solidão... que, frente à sua alma, pode parecer tão limitador quanto uma cadeira de roda. Eu conheço... conheço esse... esse sentimento. Mas... também sei que... Jesus ficou em uma cruz para nos curar. E quando eu penso em Jesus, paralisado naquela cruz... simplesmente porque Ele me amava... apesar de eu não ter dado a mínima quanto a Ele... Ah, eu sei... que descobri alguma coisa... preciosa. O céu será... celestial. Porque Deus nos dará novas mentes... e novos corpos. E a Bíblia nos promete que nós o desfrutaremos para sempre. Eu mal posso esperar. Eu pretendo... ficar em pé perante Deus com pernas que caminham... e braços e mãos que funcionem... e os erguerei bem alto e gritarei diante de todo o universo... que Jesus Cristo é aquele que afirma ser... e que Ele é o único Filho de Deus. E isso é apenas o começo. Se eu... não tivesse decidido nadar na Baía de Chisapique... naquele dia quente de julho de 1967... eu sei que eu... não estaria sentada aqui falando com vocês... sobre a glória de Deus. Mas eu estou... obrigada por me ouvirem. A CIDADE NO BRASIL 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 The mysteries of your word Are the questions of my days I search them now to understand The wisdom of your ways Jesus walks before me And clearly marks the path To guide me to the Father And to peace at last I want to thank you For the gift of your son And for the mystery of prayer And for the faith to doubt And yet believe That you're really there Yes, you're really there I believe when the Bible says And forgiveness and peace I pray that you'll reach me In this exact moment Not for it's easy But for it's true I know I do not I know I'm going to I know I'm going to For the truth I know I'm going to I know I know This is a very good I know I know I know I know But for the truth I know when the truth